Sei que vou morrer, não sei um dia Levarei saudades da Maria Sei que vou morrer, não sei a hora Levarei saudades da Aurora, eu Quero morrer numa barucada de banda Na cadência do bimba e no samba Eu, eu Quero morrer numa barucada de banda Na cadência do bimba e no samba Mas o que eu tome, quem faz, joga na lama Diz um dia do outro lado, morre, 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 fica, fama Eu, eu Quero morrer numa barucada de banda Na cadência do bimba e no samba Eu, eu Quero morrer numa barucada de banda Na cadência do bimba e no samba Eu, eu